A festa do caminhoneiro de São Cristóvão reuniu 723 veículos no domingo de manhã. Partindo de frente da igreja de Santa Ediviges, os participantes saíram em carreata pelas ruas da cidade, iniciando pela Avenida dos Trabalhadores, passando pela Avenida John Kennedy, no Jardim Centenário, subindo a Avenida do Tiro de Guerra, sentido Parque Cidade 9 e Avenida Bandeirantes, sentido Cerâmica Lanzi, voltando ao ponto de partida pela Avenida Clara Lanzibueno. Na Avenida dos Trabalhadores, motociclistas, motoristas e caminhoneiros passavam bem devagar pelo Padre Anderson para receber o benzimento com água do religioso. Organizadores e participantes ressaltaram o sucesso mais uma vez na festa de São Cristóvão, que terminou com o sorteio de uma moto e de vários prêmios. Para o evento de hoje, cada ano é uma novidade. E cada ano vem se engrandecendo, valorizando o evento maravilhoso. A comunidade está aí de portas abertas, Santa de Virgens está aqui fazendo a parte da festa. A nossa equipe vem junto com a São Cristóvão fazendo a oitava festa. É a maior maravilha. Para mim, é gratificante. Eu acho que eu não tenho nem descrição para falar. Cada ano melhora mais. Muito bom. Todo ano nós acompanhamos, colaboramos com a festa e sempre a festa cada vez está evoluindo mais. E se Deus quiser vai ser muitos e muitos anos. Obrigado a você, Rafael, e a todos os participantes aqui da festa, da oitava festa caminhoneiro. Ao Zé Roberto, ao Cristiano, ao pessoal da Transguasfano, ao Trans, e todos os nossos patronizadores. Obrigado a todo mundo e correu, graças a Deus, muito bem. Rildo participou pela primeira vez da festa e já se encantou. Bernadette participa todos os anos com o mesmo encantamento. Muito, nossa. Todo ano a gente acompanha. É o maior prazer estar aí ajudando a comunidade. Isso aí é uma festa que a gente deve à Nossa Senhora, né? A Santa de Virgens. Eu acho que mais uma coisa é realmente, nós, o Transgastrofano da Lutran, é parabenizar os organizadores da festa. Porque a festa está extremamente bem organizada, a participação imensa. Então, acho que é um evento que tem que ter continuidade de novo. O padre Anderson Parco da Igreja Santa de Virgens comemorou mais um ano de parceria com os organizadores da festa dos caminhoneiros de São Cristóvão. Mais um ano com muito sucesso, juntamente aí com todas as transportadoras e empresas, celebrando o padroeiro dos motoristas, São Cristóvão, juntamente com a festa de Santa de Virgens. Para nós é uma grande alegria. Mais de 700 carros passaram por aqui hoje para ser abençoados. E para nós é uma graça de Deus, porque nós sabemos que com a bênção de Deus, nós vamos mais longe. Deus nos protege, Deus nos guia. E eu só tenho a agradecer a todo mundo, as transportadoras, as empresas, todo o pessoal que conosco realizou e está realizando essa festa tão bonita. Muito obrigado e também a Moji Play por estar aí cobrindo toda essa festa. Que Deus abençoe muito, hoje e sempre.